Um homem armado invadiu um posto de saúde na manhã de segunda-feira, dia 10, e evituou disparos contra uma mulher em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele tinha 60 anos e cometeu suicídio após invadir uma unidade básica de saúde e atirar contra sua ex-companheira de 51 anos, que trabalhava no local como assistente social. Ambos morreram no local. O caso será investigado por meio de inquérito policial. Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido e disse que o atendimento do Ambulatório de Especialidades estão suspensos até a conclusão da perícia.